Será que foi saudade que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender de solidão A coisa tá feia Tá difícil de salvar, hein? Não aguento mais ver esses caras, Malena. Não aguento. Oi turma, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Portal da Música. Tô aqui no sofá da sala, em casa, num domingo de tarde e resolvi gravar esse vídeo pra postar essa gravação do Maurício Lima cantando a música Será que foi saudade? do Zezé de Camargo e Luciano. Essa música, ela é a mesma música que o Maurício cantou no programa Ídolos E recentemente a gente postou esse vídeo do Maurício Lima no programa Ídolos A Participação, onde o Supla critica muito a interpretação do Maurício E esse vídeo viralizou. Só nas nossas páginas ele tem mais de um milhão de visualizações Muita gente xingou o Supla, outros falaram, não, mas tá certo O Maurício Lima evoluiu muito a partir dali E de fato, acho que serve como uma motivação Com certeza o Maurício Lima cresceu muito musicalmente a partir desse dia Foi uma crítica pesada Que eu tenho certeza que naquele momento não foi fácil digerir, sabe? Mas com certeza ela depois, o Maurício levou ela pro lado construtivo Confira aí esse vídeo aí do Maurício Lima cantando Será que foi saudade? Depois de muitos anos, primeira vez que ele canta ela num baile Junto com a banda Rainha Musical E viralizou de uma forma positiva pra incentivar Que todo mundo tem que correr atrás de seus sonhos Nunca desistir Entender os momentos É Saber reconhecer As coisas quando não tão boas, né? E aquele servir de incentivo pra que a gente melhore E hoje, depois de alguns anos É a primeira vez que eu vou cantar essa música depois do programa Eu quero que vocês me ajudem a cantar essa canção Diga logo quem te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você lutar, não te repite O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu E a solidão não doeu, eu sonhei O que fez você lutar, não te esqueceu O que trocou o seu sentimento O que voltou aqui O que voltou aqui Eu não posso acreditar Será que foi saudade que te machucou no tempo E te fez por um momento em viver de solidão Será que foi saudade que te fez por um momento em viver de solidão E te fez por um momento em viver de solidão E te fez por um momento em viver de solidão E te fez por um momento em viver de solidão